Ora bem pessoal, como é que vocês estão? Trago-vos aqui desta vez um Audi A5 Um Audi A5 que tem Estamos agora a tratar aqui da trabagem Já aproveito para mostrar Que ela já estava aqui um bocado danificada Aqui, neste caso aqui Tem uma trabagem Muito, muito, muito beira mesmo Ora bem, este é um A5 Vamos passar a colocar aqui Vamos pôr aqui um difusor De dupla ponteira Uma ponteira de cada lado Que o cliente pediu Para ficar aqui com uma traseira Com dupla ponteira Uma linha com um Y por aqui a fora Isto aqui vai desistir Uma armação todinha inox Ah pois, estas meninas ainda estão à venda Continuando Aqui, vamos colocar Neste sítio daqui Uma panela com válvula Uma panela top Que dá para se carregar no botão Carrega no botão abre, carrega no botão fecha Fica top excelente, top chucha E agora vamos falar aqui De uma parte muito interessante Este cliente Há coisa de 5 mil quilómetros Mais ou menos Mandou reparar o bimassa Pessoal, parece que estamos na mesma história Da cambota Mas não é da cambota neste caso Vamos falar de bimassas Bimassas Com o rapaz que eu trabalho Com o rapaz que eu trabalho Com o embreagem Ele diz-me a mim Que não se reparam bimassas Mas ainda há aí Muita casa que o faça E vou-vos mostrar então Como é que fizeram a reparação deste carro Que nem 5 mil quilómetros Fez esta embreagem Ok? José Mostra aí a malta Está bem São bimassas Notam-se aqui Se vocês olharem bem Aqui foi uma marcação A spray que eles fizeram Fizeram uns furinhos aqui E umas marcações também Isto aqui foi cravado Aqui da lancha Ok? Ora mexe-se lá nisso Para a esquerda e para a direita Mostra aí Não sei se vocês conseguem Vocês estão a ouvir? Oh Olhem para isto pessoal Ok? O que é que acontecia? O cliente Estava num mecânico qualquer E desmontaram o embreagem E a gente estava assim Olha, já que está a caixa fora Porque na altura Trocaram o motor Não foi aqui Foi na outra oficina Mas não importa Já que está a embreagem fora Vamos mandar a embreagem Ser revista E refeita Não é? Que bom descarte de consciência Pronto pessoal Não durou 5 mil quilómetros O cliente contactou-me Para ir-lhe fazer o carro Neste caso Pediu uma preparação total Vamos colocar neste carro Vamos colocar um Um turbão Um 2260 Vamos fazer linha de escape Vamos puxar pela injeção O máximo que pudermos Vamos colocar discos Aqui retificados Que neste caso Ainda vai dar para retificar Uma vezinha É a última vez que eles Que eles vão dar para retificar Mas ainda dá para retificar Mais uma vez Para ficarem porreiros Vamos colocar Pastilha Estrabão Vamos colocar uma linha dupla Com panela com bábola E vamos tentar chegar Aos 240 Os 150 cabalos Pronto pessoal Com isto O que é que eu vos quero deixar Aqui na mensagem Pessoal Cuidado com Voltando a falar Outra vez Da mesma coisa Mas é o que é O que me aparece na oficina Esta semana Está a ser a semana Das embreagens Cuidado com estes subi-massas Subi-massa é uma coisa Que quando se estraga Pelos quilómetros Que tem Opa Compra-se novo E igual a novo É novo Não é pessoal Porque o reparado Às vezes não tem muito sucesso Não é E neste caso Foi o que aconteceu Agora vocês vão acompanhando O projeto E fiquem por aí Pessoal Já sabem E para nos despedimos Em grande Só nos falta aqui Aquela parte Do grandioso E como é que é 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 A ver Mons papas Ai Isso é caralho Quando ouvires Por caralho A ver Vamos papas Nore Ha, ha, ha!